Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho um filho, gente, eu tenho três meninas maravilhosas, esse aqui é o meu caçula, tá? Então, vocês podem ouvir, eles já estão lá chamando, que sabem, eu tô aqui, né, interagindo com esse filho. Então, assim, gente, a minha dificuldade é ensinar ele a vir na minha mão, assim, no meu dedo, a andar, até mesmo eu andar com ele por dentro de casa, assim, caminhar com ele. Então, assim, eu queria que, de repente, que alguém que tenha mais experiência e saiba como que vai educar, assim, a calopsita, né? Então, que alguém se deixe aí nos comentários como é que eu faço para me acostumar com ele, ensinar ele. Porque toda vez que eu tento, né, aproximar dele, ele fica ali ficando e tal, ele fica muito nervoso, muito estressado. E se eu insistir, é pior ainda, ele nem quer ficar na gaiola, ele quer sair voando por dentro da casa, né, assim, porque ele está com a asinha encortada, né? Então, assim, eu queria pedir ajuda de vocês, quem puder me ajudar, deixar aí nos comentários, tá? E quem quiser também, já se inscreve no canal, já compartilha aí o vídeo, para que outra pessoa, talvez, que tenha mais experiência e possa aí estar me ajudando a educar esse menino aqui, porque está difícil, tem em torno de três semanas que esse menino está comigo, e esse menino, ele está muito nervoso, ó, porque eu estou chamando ele de mozão, tá, gente? Eu procuro deixar sempre essa garola aberta para ele, para ele, para ele se acostumar, ir para lá e para cá, né, quando a gente passa também, e ele se acostumar com o ambiente e ver que a pessoa não oferece perigo para ele. Mas é muito difícil, ó, mozão, vem, mozão, com a mamãe, vem, deixa a mamãe tentar fazer um carinho na sua cabecinha, deixa, calma, ai, mozão, não, mozão, que isso, mozão, estou gravando, mozão, puxa, mozão, vem na minha mão com a mamãe, vem, ah, não vou, não, então, agora eu vou mostrar para vocês os meus outros dois meninos, tá? Então, pessoal, esse daqui é o cajuzinho, né, e esse daqui é o Joãozinho. Gente, todos os dois também não se combinam, esses dois aqui vivem num brigueiro, estão ciumentos, se eu der uma comida para esse aqui, o de cá já fica olhando, ele já desce para o fundo da garrola, já fica olhando, querendo também, esse aqui é a mesma coisa. E uma coisa bem interessante, gente, que eu acho, principalmente no Joãozinho, que ele é o mais velho, já tem torno de três anos, já que ele está comigo, né, que eu, na verdade, eu ganhei todos os três, tá? Então, assim, o Joãozinho, ele é muito esperto, gente, quando, assim, tem qualquer um predador, no caso de gato, porque aqui na Redondeza tem bastante gato, ele chama, gente, e ele ensinou esse aqui a chamar. Quando a gente percebe que tem gato, é quando ele está muito eufórico, dando a gaiola, começa a gritar desesperado, então a gente corre para ver, é gato que está se aproximando, assim, em torno da gaiola, então esse aqui está aprendendo com ele. E quando é esse aqui canta, né, que o mozão canta, ele já começa a querer imitar. É muito interessante, gente, que esse aqui também ele vai acompanhando. Agora, para vir na mão, nem pensar, nenhum desses dois aqui eu acostumei a querer vir na mão, estou satisfeita com eles na gaiola. O mais que eu quero mesmo, que eu acostume a vir na mão aqui, é o mozão, porque está difícil, né, mozão? E não aceitam a gaiola muito próxima, não. Se eu encostar a gaiola, eu começo a querer dar briga. Todos têm já marcado seus territórios na gaiola, estão super satisfeitos com a gaiolinha deles, com a casinha deles. E é isso, né, Joãozinho? Joãozinho? Oi, mozão? Ei! Estruzão? Oi, Joãozinho? Cajuzinho? Bom, viu? Oi, Cajuzinho? Cajuzinho, vem com a mamãe, vem. Vem com a mamãe. Cajuzinho? Vem, Cajuzinho. Joãozinho? Joãozinho? Oi, Joãozinho. Vou mostrar para vocês a reação dele. Vem, Cajuzinho? Vem, Cajuzinho? Vem, Cajuzinho? Tchau. Tchau, tchau. E eu espero também que vocês deixem aí nos comentários alguma ajudinha aí pro meu mozão aqui, pra me ajudar aí a educar esse mozão, tá bom? Não esquece, inscreve no canal e compartilha pra me ajudar aí, tá bom?